Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, o Brasil possui incontáveis lacunas sociais e todas são de fato importantes e emergenciais. Mas quando se fala de emergências, indubitavelmente reconhece-se em algumas áreas compromissos morais que acabam sobrepondo-se. Há outras importantes demandas. E entre essas, existe uma dívida que ainda precisamos pagar com o mais vulnerável elo da corrente social. Nossas crianças e nossos adolescentes em estado de vulnerabilidade diante do odioso crime da exploração sexual e tráfico humano. E se precisa apontar as falhas, se é necessário discutir as insuficiências, também é preciso que se dê méritos às tentativas de correção. A Secretaria de Estado de Turismo do Amapá lançou há poucos dias, no Auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, na secção regional Amapá, o projeto de Enfrentando a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e Adolescentes e ao Tráfico Humano no Estado do Amapá. O projeto tem como finalidade implantar em sete municípios do Estado, considerando de maior vulnerabilidade o programa de ações integradas e referenciais de enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. A certeza é de que é uma causa que a quase todos comove, vem de ações por todo o Brasil. Ontem mesmo eu avaliava os desnodamentos da campanha de mobilização Carinho de Verdade, iniciada recentemente e que intenciona reunir até 18 de maio, próximo, 50 mil mensagens prestadas nas redes sociais, Twitter, iogurte e Flex. Artistas e atletas de destaque em todo o Brasil participam do ato, que tem como objetivo fomentar os debates públicos sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes e sensibilizar a sociedade brasileira, estimulando um comportamento proativo para o enfrentamento do problema. Na verdade, qualquer pessoa pode participar dessa iniciativa, pessoas físicas, representantes de organizações da sociedade civil, todos, órgãos públicos e privados, todos podem divulgar a mobilização por meio de suas páginas pessoais ou institucionais. Essa campanha foi lançada ainda em outubro de 2010 pelo Conselho Nacional de Serviço Social da Indústria, SES, em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o Comitê Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e outras organizações que integram as redes de enfrentamento avião.